Para Pedro Passos Coelho, quando se pede ajuda é para evitar o pior e melhorar. É por isso que o Presidente do PSD considera que o pedido de ajuda externa de Portugal não significa perder a liberdade de escolher o rumo do futuro do país. Passos Coelho esteve na Lusófona 7 de Abril e discutiu um novo modelo de governação para Portugal. O líder dos sociais-democratas sublinhou que Portugal já adotou muitas das medidas da austeridade antes do pedido de ajuda externa e o que vem daqui para a frente não é comparável com o que se passou na Grécia e na Irlanda. Mas para inverter o rumo do país, Passos Coelho considera que é preciso mudar. Isso gera a aposta numa cultura de responsabilidade, rigor e exigência que permite olhar de frente para os problemas e ter uma sociedade transparente que saiba gerir o valor da confiança. Inspirado nestes pressupostos, Passos Coelho definiu os objetivos fundamentais de um novo modelo de governação para Portugal. Para começar, o governo terá de ser repensado, pois para o líder do PSD é possível governar com apenas 10 ministros em vez dos atuais 16. Para a administração pública, o Presidente dos Sociais-Democratas defende a aposta em pessoal qualificado, com sentido de serviço público, independentemente das suas ideologias partidárias. Legenda Adriana Zanotto